Após denúncias anônimas, a Polícia Militar realizou diligências em uma residência onde encontrou 1,1 kg de cocaína na cidade de Francisco Beltrão. Também foram encontradas 50 munições calibre 9mm e 14 munições calibre .38. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal, sendo conduzido a 19ª SDP. A comunidade colabora, a polícia atua, retirando drogas e armas de circulação. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181. A comunidade colabora, a polícia atua, retirando drogas e armas de circulação.